Não vai chorar, 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 não vai chorar Amém Primo Amém Pessoal, por favor, por favor, eu vos peço do seu coração Canal Youtube Absalão Dias Maia E subscrevança A lei Não é igual, não é Quando ando numa vida Quando ando sem eu Quando ando sem eu Eu não tenho mais ninguém Eu não tenho mais ninguém Eu tenho menos uma vida Eu tenho mais GABIO Vai, eu pregunto, tiro o casaco, tiro o casaco